Fala aí, meus consagrados! Meus furadores de blitz da PRF! Hoje eu vou mostrar pra vocês uns carros muito legais da Polícia Rodoviária Federal que estão aqui em exposição na Expo Londrina. Fala aí, meus consagrados de Londrina! Começando pelo carro do Toretto, meus consagrados. Sim, esse aqui é um Challenger RT, claro, com motorzão V8, Remy e tem rodão também. Mas, tia, não! A Polícia Federal abriu licitação pra comprar esse carro, sério? Não, meu consagrado, claro que não! Isso aqui é um carro que foi apreendido. Este veículo foi confiscado do narcotráfico. É um carro que foi confiscado pela Polícia Federal e recebeu a plotagem da PRF. Tá aberto? Vamos ver. Eu vou abrir o carro da PRF. Não tô nem aí, olha aí por dentro. Nota-se que ele tem só um radinho, né? Então, assim, ele tem toda a plotagem e tal, só que não tem aqueles equipamentos internos. Por exemplo, o coldre, né? Pra colocar a pistola, armamento, o local ali pra colocar o computadorzinho, o tablet. Opa, pode entrar, meu rei? Aê, obrigado! Tava falando pro pessoal aqui, qual que é o seu nome? Valtencir. Valtencir? Que esse carro aqui, ele foi confiscado, né? Isso! Ele foi confiscado. O Moarama. O Moarama? Isso! Confiscado. Então, assim, ele é mais pra exposição. Sim, sim. Tanto que ele não tem todos aqueles equipamentos internos de polícia. Ele tem. Ele tem? Olha aqui, ó. Eu só achei o rádio. Sirene. Ah, sim, as sirenes, né? Tem o rádio de poliação que tá aqui embaixo. Ah, então eu falei. Falei, bosta. Sim, tá tudo. Ele é uma viatura totalmente caracterizada. Eles podem fazer patrulhamento com ele? Não. Não. Não pode fazer patrulhamento? Não, porque é um veículo muito caro, né? Pra você fazer esse tipo de trabalho. Veículo 8 cilindros, né? E peça as caras. Pra você botar na estrada, isso daí é meio... Bebe muito, né? Difícil trazer a notinha depois lá pro chefe, né? Com certeza. Ó, barulhinho dele. Ó. Aí sim. Chora, bandidade. Valeu, vou continuar mostrando aqui. Essa moto aqui também é consagrada. Essa aqui é a famosa Amazonas, também chamada de Motovolks. Essa moto foi idealizada pelo Luiz Antônio Gomes e o José Carlos Biston, que basicamente que eles fizeram, eles pegaram o motor de Fusca, câmbio de Fusca e fizeram uma moto. O motor da Amazonas é um 1.6 litros, 4 cilindros de Fusca com refrigeração a ar. É um motor a ar 1.6 numa motoca. Inclusive, o câmbio é de Fusca 1200. É um câmbio mais curto, né? Essa moto tem ré, meu. Tem ré, tem marcha ré. Será que esse velocímetro tá correto? Será que pega 180? Olha o rádio da época. Sensacional, meus consagrados. O Canope. Aqui tem... Isso aqui é o rádio? Pra funcionar o rádio? Unitel. Motorola. Os bagageiros. Muito bonita, né? Giroflex. Anteninha. E aqui na lateral dá pra você ver os carburadores. Carburador de dois cilindros. E do outro lado, também carburador dos outros dois cilindros. Deve ser pesadinho, hein? Pesado. E aquela aqui tem Fusca também, meus consagrados. Esse Fusca é o quê? É o 1.300. Placa preta. Giroflex. Tá vendo? Tá. Olha o volantinho. Com... É o brasão lá de... Da cidade. Não sei se o nome agora. Onde eles fabricam. Tem a fábrica da Volkswagen. É o brasão de São Bernardo do Campo. E também ali o radim. É o radim Motorola. Olha aí. Motorola também. Destaque do evento. Dia Mundial do Fusca. Olha a banderola. Ó, Volkswagen 1.300 modelo sedã. Porque o Fusca, gente, nem sempre teve nome de Fusca, oficialmente. Ele foi lançado no Brasil como sedã, como Volkswagen sedã. E mais pra frente, que a Volkswagen batizou ele de Fusca. Porque o povo, o próprio povo brasileiro colocou esse nome. Então ele era Volkswagen sedã somente. Aqui tem uma motoca também, uma... Aqui é uma Harley, hein? Harley Davidson. Uma coisa maravilhosa, hein? Que bonita. Motor, dois cilindros. Olha lá. Bicilíndrico. Em V. Essa aqui é uma Harley Davidson. 1.200 cilindradas. Foi utilizada de 70 a 90. Que linda, hein? Olha o banquinho. E aqui o radinho também. Unitel. Motorola. Que bonita, meus consagrados. Ali tem um jipezinho, né? Um jipe. Jipe virou marca, né? Mas jipe é também um modelo. Um tipo de veículo. É um jipe Willys CJ5. Famoso CJ. Com motor seis cilindros em linha. Bonito também, hein? Placa preta. Dá pra você abaixar o para-brisa. Queixo duro, hein? Mais básico que isso. Só Renault Kwid e Celta. Ali tem outro Fusquinha. Vamos lá ver. Ali tem uns carrões diferenciados. Ali outra Harley. Que também é bonita, hein? O que vocês acharam dessa aqui? Qual Harley é essa aqui, meus consagrados? Difícil de fugir de uma dessa aqui, hein? Dá pra ver que é dois cilindros também. Six Speed. Deve ser seis marchas. Bonita, hein? Nossa, maravilhosa. Outro Fusquitia. Esse Fusquinha preto. Aqui temos, ó, mais alguns carrões. Será que também são de apreensão? Eu acho que sim, né? Porque esse aqui é o Macan. É o Macan. Também tá com os giroflex. Provavelmente também tá com as buzinas, né? Uiu, uiu, uiu. Essas coisas aí. Ah, mas esse aqui é da Polícia Militar. Já é Polícia Militar aqui. Ali é PRF. Aqui é Polícia Militar, né? Oxê, não. Tem o Camaro. O logozinho aqui do Bubble Bee. Dos Transformers. E ali um Opala. Opalito. Opala Comodoro SL barra E. É o top, né? SL barra E. Era a versão dos Chevrolés tops. Dos mais caros. Olha o giroflex. Vem aqui dentro. Tá novo, hein? Todos esses carros estão extremamente conservados. O pessoal do Sul, eles têm muito respeito pelos carros. Têm muito respeito pela sua história. Eu acho isso muito bacana. O pessoal do Sul, assim, é um povo apaixonado por carro, por automobilismo. É incrível. Oi? Pode ir na parte aqui. Pode, não sentando dentro. Eu acho que... É, você pode abrir. Só abre a porta. E aprecie. Carro bonito, né? Lindo. Show de bola. É um Challenger. Meu consagrado, menininho. É um Challenger. Eu tentei falar pra ele que era um Challenger, né? Não é um Charger, é um Challenger. Eu fui chato ou não? Só vou mostrar mais dois carros que eu achei ali. Dois veículos. Que é um ônibus velho. E um ônibus mais velho ainda, eu acho. Ó, o Marco Polo. Marco Polo. Doido. Ah, aqui, ó. Aviação da Viação Garcia. Londrina Maringá. Eu nunca vi um desse. Olha aí. Quanta história, hein? Ih, o bicho é a gás, meu? O que é isso aqui? Cuidado o fogo. Cuidado ao subir. Ah, movido a gasogênio. Agora tudo faz sentido. Essa é nova pra mim. Empresa Rodoviária Garcia e Garcia. Londrina. Vamos ver por dentro. Vocês conseguem ver aí por dentro? Eu não tô conseguindo ver nada. Só vou ver depois. Na edição. Ó, o banco parece que é mais confortável que aqueles bancos do Renault Sandero. Tá boa de passar roupa. Olha aqui. Pavão, anos 40. Gasogênio usado na Segunda Guerra Mundial. GMC, seis sinos gasolina. Carroceria Lins Ônibus. E ali também, esse aqui, também é da empresa rodoviária Garcia Garcia Londrina. Esse é o qual? Carroceria Jardineira. Primeiro ônibus do norte do Paraná. Ford BB33. Rapaz, hein? E o povo reclamando do conforto dos carros de hoje em dia, dos veículos. Olha como era antigamente. Quem tinha rinite nessa época, quem sofria. Era pura madeira. Massa, meus consagrados. Show! E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado. Expo Londrina. Aqui, hein? Londrina, é claro. Queria ter vindo pra ficar mais tempo aqui, pra poder acompanhar essa exposição, porque tem muita coisa, é muito completa. Aqui na Expo Londrina não é só boi, vaca e máquinas agrícolas, cara. É muito carro também. Todas as marcas estão aqui praticamente. Tem Volkswagen, Chevrolet, Ford, BYD, GWM, Fiat, Jeep. Todas as marcas estão aqui expondo seus carros na Expo Londrina. Então, é um passeio pra família inteira. É um passeio pra todo mundo. Que eu acho que vale a pena, beleza? Tem também restaurante pra você comer. Tem uns shows à noite. Vale a pena, viu? Dar uma passada na Expo Londrina. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o Xanão ilumine a vida de vocês. E que o Xanão ilumine a vida de vocês.